O acidente foi na PR-182 entre Manfrinópolis e Francisco Beltrão na tarde da última sexta-feira. Os dois seguiam nesta moto com placas de Itapejara do Oeste, quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu em algumas árvores. O piloto, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a garupa, uma adolescente, sofreu ferimentos e foi encaminhada ao hospital por agentes do SAMU. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde foi necropsiado e liberado aos familiares.